Numa enquete que o Diário do Sertão fez, o senhor recebeu, juntando o ótimo com o bom, 75,51% dos votos dos internautas de São João do Rio do Peixe que aprovam a sua gestão. Seja bem-vindo ao programa Olho Vivo. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio, Zé Neto, a todos que fazem a TV Diário. Estamos aqui nessa luta, nessa constante sequência de trabalho, uma rotina procurando atender as demandas e para aquilo que nós fomos incumbidos na eleição passada de administrar e gerenciar junto com o nosso povo, com a nossa equipe, os destinos da nossa terra. E dessa forma nós temos que ser, nada de forma individual, mas sim de forma coletiva, porque acredito que as ações que chegam ao município e a qualquer outro local chegam de forma exatamente coletiva dos anseios da população. Então, é essa a nossa obrigação, o nosso dever, e como gestor, procurar fazer o melhor pelo nosso município e pelo nosso povo. Então, agradeço a vocês aí, essa aceitação que a população está tendo, diante da nossa gestão, do nosso comando, de forma com a nossa equipe, ouvindo e escutando os anseios da população, e acredito que é isso, a gente tem que fazer aquilo que está palpável e que chega ao alcance do povo, porque isso traz resultados positivos, traz situações que vêm proporcionar dias melhores ao nosso povo. Então, a gestão nossa, da nossa gestão, é exatamente isso, é melhorar e proporcionar dias melhores ao povo da nossa terra querida do Rio Grande do Peixe.